Você tem acompanhado pela imprensa aqui na TV Cidade Verde especialmente que a polícia civil está solicitando ao IML que seja feito um laudo do exame cadavérico da criança, Franciele Moura da Silva. Ela morreu no último domingo com suspeita de desnutrição grave. Nós vamos conversar com o repórter Gorete Santos porque o IML já está tentando dar conta dessa solicitação, Gorete, para saber o que realmente provocou a morte da criança. Já se sabe que a desnutrição estaria caracterizada, mas o que levou a isso exatamente é o que o IML vai buscar, não é Gorete? Bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Exatamente, é essa resposta que está procurando se dar. A desnutrição está caracterizada sim. A coleta de material já foi feita pelo Instituto de Medicina Legal e agora esse material vai ser analisado no serviço de verificação de óbito lá no Hospital Getúlio Vargas. A gente vai ter mais detalhes agora com o doutor Antônio Nunes, que é diretor de Polícia Técnico Científica e tem acompanhado esse caso desde o início, desde a segunda-feira, doutor Antônio Nunes. Que tipo de procedimento foi feito, que tipo de exame foi feito para que se possa comprovar se de fato essa desnutrição pode ter sido provocada por alguma doença ou simplesmente pela carência de alimentação? Bom dia. Bom dia. É de fato. Como parecia ser uma morte natural a princípio, e vai para o SVO. Chegando lá houve essa suspeita de que houvesse alguma culpa nessa morte. Quando isso ocorre, o pessoal do SVO, que são médicos patologistas, entra em contato com a Polícia Científica, notadamente com a IML, que vai levar para lá e fazer a investigação no que tange a perícia. Foi feito, foi coletado material de praticamente todo o corpo, fígado, baço, pulmões, cérebro, sangue, onde a gente vai agora fazer alguns exames, conforme foi acordado com a médica-legista Alessandra, que também é patologista do SVO, no HGV, para a gente chegar a algumas conclusões. Além disso, vamos pedir também exame no sangue, para a gente ver se tem mais alguma coisa, alguma doença de fundo que pudesse levar à desnutrição. A desnutrição em si não é segredo para ninguém. De fato, a gente não encontrou nenhum sinal de violência externa, não encontramos a olho nu, alguma outra coisa. Mas, no entanto, esse exame vai ser feito, esse material deve ir para lá hoje. Com um pouco de sorte, daqui para amanhã, ou talvez durante o final de semana, saia o resto desse exame de lá. E a partir desse, será feito outro. O que a gente procura, na verdade, é saber se alguma outra doença pode ter causado isso. Porque, às vezes, mesmo com a alimentação normal, você pode ter alguma doença que leva à desnutrição. Que tipo de doença, por exemplo, do Dr. Antônio Nunes? Por exemplo, aquelas doenças que dificultam a absorção intestinal, a chamada síndrome de desabsortivas. Tem algumas outras doenças que, mesmo se alimentando normalmente, a pessoa vai ficar caquética. Nós temos aí diversas, como os próprios cânceres, como HIV, quando chega a AIDS. Temos também a calazar. Enfim, temos muitas doenças que, embora alimentando-se normalmente uma pessoa, ela pode chegar a um quadro de desnutrição. Não estamos afirmando que há isso. Nós estamos tentando esgotar as possibilidades, como é o papel do IML. Quero agradecer, então, ao Dr. Antônio Nunes, pelos esclarecimentos. Ele me falava que, provavelmente, até a segunda ou terça-feira, Nádia, esse laudo deve estar pronto. Então, descartadas todas essas doenças, fica, então, descaracterizada a desnutrição por carência de alimentação. Vamos esperar para ver, Gorete. Muito obrigada, Antônio Nunes, também, porque até segunda ou terça a gente tem esse esclarecimento e vamos ver o que aconteceu, de fato, com esse bebê de apenas um ano e dois meses.